Olá, eu sou Daniela Araújo, sou diretora, documentarista e coordenadora de uma organização que trabalha com educação e comunicação em Niterói, no Rio de Janeiro. A ideia é partilhar um pouquinho aqui dessa experiência e como é o meu trabalho nessas diferentes frentes de atuação. Como produtora independente e formada na BemTV, eu comecei aos 14 anos produzindo vídeos na TV comunitária local, lá do Morro do Pregatório, onde eu nasci e cresci. E lá a gente produzia vídeos para a comunidade de temas relevantes da comunidade, água, lixo, gravidez na adolescência. Então a minha formação base foi uma comunicação para, pela e com a comunidade. A trajetória de documentarista começa entendendo o documentário como uma relação com aquele território, uma relação afetiva, política e engajada com as soluções a partir da mobilização. Nessa trajetória de produção audiovisual, eu acabei seguindo um caminho voltado para a comunicação, fiz jornalismo e mestrado em educação pela UERJ e esse meio do caminho da produção ficou sempre como uma oportunidade de exercer um lado criativo, mas também um lado de engajamento muito forte. A BemTV é uma organização que trabalha com a formação de jovens em audiovisual, fotografia, vídeo, desenvolvimento de aplicativos. Então isso criou para a gente um ambiente e uma estrutura de comunicação bem bacana. E a partir de 2009 nós estruturamos a BemTV Produções. A BemTV Produções é uma produtora, é social, ela não tem fins lucrativos assim como uma organização, todo o recurso gerado com ela é voltado para a manutenção das atividades formativas para os jovens, que acontecem de forma gratuita para todos eles. E também funciona como uma produtora escola, na medida em que a equipe de profissionais que vai a campo executar as ações, ela pode e deve levar alguns jovens egressos como aprendizes. Eles têm a oportunidade de vivenciar um centro de filmagem, pesquisa, roteiro, gravação, edição. Todo o trabalho é sempre muito alinhado com a missão institucional, que é possibilitar uma ampliação de rede desses jovens e colaborar com a formação deles para o mundo do trabalho. O mundo do trabalho, o audiovisual, é um mundo bastante elitista, bastante classista e às vezes até racista. Isso não é novidade para ninguém. Então, na minha experiência pessoal, eu pude perceber que a gente precisava criar nichos e conexões de trabalho que valorizassem o nosso lugar, a nossa postura e visão com relação ao mundo e, ao mesmo tempo, pudesse avançar em qualidade técnica e de conteúdo com relação às narrativas. Então, hoje eu dirijo, roteirizo e dirijo há algum tempo, há alguns anos, uma série de programas documentais chamado Comunidade em Cena, que passa no Canal Saúde, da Fiocruz. Esse programa tem o objetivo de narrar boas práticas em saúde e essa relação com o histórico, com o meu histórico profissional e pessoal, ela possibilita em que, mais do que um documentário, a gente possa articular redes, redes de fortalecimento, que são cada vez mais necessárias. Esse ano, em especial, durante a pandemia, nós tivemos uma oportunidade de transformar essa relação de mobilização das comunidades para a produção dos documentários como uma espécie de formação, entendendo que o audiovisual também é uma ferramenta poderosa de poder. A gente pode articular com essas comunidades uma formação em audiovisual, discutindo um conceito de conexão, pensando a organicidade das relações, mesmo através de um ambiente virtual, com relações reais, com pautas reais. E essa prática foi muito boa, tanto para a Dani, produtora, quanto para a Dani, militante. Porque a gente vem, há muitos anos, buscando formas de garantir espaço no audiovisual, que não é difícil imaginar a diferença entre as grandes produtoras e uma pequena produtora social, ainda mais liderada por uma mulher negra. Mulher e negra já são duas grandes barreiras nesse campo, mas ela vem se consolidando de uma forma muito bacana, porque pensando o audiovisual como uma ferramenta de troca, de empoderamento, a gente pode aprofundar na qualidade desse produto, entendendo melhor o que cada um pode aportar, pode colocar nos produtos como seu valor, sua visão, e contribuir, através da nossa produção, para uma disputa de narrativas, que é o grande diferencial, acho que, do nosso trabalho. Entender que, mesmo que a gente, muitas vezes, tenha pouco orçamento, tenha um orçamento muito limitado ou nenhum, porque alguns trabalhos são feitos de forma totalmente voluntária, a gente entende que isso tem ganhos coletivos e pessoais muito grandes. Então, quando eu penso nessa carreira, se é que a gente pode chamar assim, de diretora e documentarista, e quão silenciosa ela é, perto das grandes empresas e produtoras, eu vejo também que, por outro lado, ela é muito sólida no sentido da coerência, política, tanto financeira e administrativa, atuo muitas vezes também como coordenadora executiva dos projetos, então, a gente precisa manter uma coerência nessa lógica, e, ao mesmo tempo, contribuir para essa disputa de narrativas, na contra-hegemonia da comunicação, e continuar a seguir produzindo conteúdos que possam amplificar as vozes periféricas, principalmente da juventude negra e feminina, mas, ao mesmo tempo, também afirmar um lugar de narrativa para além da segregação de gênero ou classe, de qualquer maneira, o que a gente produz, seja documental ou ficcional, ele é um marco de que existem outras pessoas produzindo, existem outras formas de produzir, e o grande diferencial é poder fazer isso com coerência e com retornos coletivos e pessoais grandes. Então, durante esses muitos anos, agora já perdi as contas, mas, provavelmente, 20 anos atuando como produtora, eu venho descobrindo esse lado do contato com a população e do contato com as realidades como o grande capital que eu tenho no meu trabalho e, ao mesmo tempo, é o grande estímulo, é o que me motiva a continuar produzindo. Então, de alguma maneira, pessoalmente, eu dirigi cerca de 60 documentários curtos e grandes para TV ou não, e essas 60 histórias que foram contadas são histórias reais, de pessoas reais, com a mesma utopia, talvez, que nós, de com pequenas ações estarem contribuindo para o mundo mais justo. E o meu maior desafio, enquanto gestora, diretora documentarista, é buscar inventar cotidianamente formas de sustentabilidade que permitam essas narrativas continuarem sendo registradas e, ao mesmo tempo, janelas de visibilidade. Uma grande dificuldade das pequenas produções é a janela de veiculação. A gente sabe que existe toda uma cadeia produtiva muito rica, mas nem tudo chega ao grande público. Então, na medida em que o nosso trabalho é também a formação de jovens, a gente investe bastante em circuitos cineclubistas, formações presenciais e online, ou todo tipo de troca e investimento que transforme o audiovisual em possibilidades para quem nunca pensou nele, né? Nunca pensou nele dessa forma. Apesar da gente ter hoje uma grande diversidade de estruturas de equipamento mais barateado, ainda há muita dificuldade técnica para que isso aconteça. Então, o segredo da produção independente é você se virar com muito pouco, é você entender que muitas vezes a linguagem vai ser englobada ou adaptada pela realidade financeira do seu projeto, mas entender também que a gente pode fazer a diferença na medida em que o que a gente tem para dizer seja mais valioso do que as condições técnicas que a gente tem para produzir. Então, não acho romântico nem ideal, mas essa experiência me trouxe a possibilidade, a rica possibilidade de experimentar toda a cadeia produtiva e poder encontrar em diferentes produtos formas de estar contribuindo. Então, a gente está vendo essa rede de produtores do circuito independente não só como uma rede sem estrutura e que busca recursos para pequenas produções. Ao contrário, ela é uma rede que garante a possibilidade de outras narrativas. A gente investe, acredita e aposta nisso como o nosso diferencial. Existem outras comunidades e organizações também atuando com produções independentes, pequenos grupos, coletivos. E a gente vê dentro da lógica da BNTB, da experiência com os alunos das formações de mídia e com assessoria de jovens comunicadores que cada vez mais eles se permitem entrar nessa área, nesse campo com o peito aberto para experimentar, para construir, para colaborar, mas entendendo que é preciso investir muito mais na ampliação da rede, na ampliação do capital social, do capital cultural do que necessariamente dispor de todos os meios técnicos para melhor produzir. Os meios técnicos, de alguma maneira, a gente acaba conseguindo articular, mas o conteúdo que a gente consegue produzir a partir disso depende muito desse pé no chão, né? No chão desse cotidiano, a gente está identificando o nosso entorno, quais são as boas histórias, quais são as boas experiências que precisam ser registradas, contadas e partilhadas. Eu fico muito orgulhosa de estar aqui no festival, participando com esse pequeno depoimento. Acho maravilhoso que esses espaços continuem resistindo, mesmo diante de todo o desmonte da cultura no nosso país e de toda a dificuldade financeira que a gente tem vivido, não só devido à pandemia, mas à nossa crise política. Espero ter contribuído, de alguma maneira, com essa partilha de conhecimento e trocas aqui, né? Espero continuar conectada com esse coletivo, pensando cada vez mais a produção independente, como essa disputa legítima de narrativas, onde a gente possa estar, de fato, se constituindo, de fato, desconstruindo o senso comum sobre a produção audiovisual, experimentando linguagem, entendendo que o audiovisual é uma ferramenta poderosa de poder, mas também poderosa de cultura, de diferentes formas de a gente estar se fortalecendo e construindo outras perspectivas de mundo a partir da arte, a partir do encontro. a partir da arte, a partir da arte,